Em uma coletiva de imprensa, mais de 20 parlamentares que foram incluídos nos inquéritos políticos conduzidos pelo ministro Alexandre de Moraes ou por seus comandados nas Cortes Superiores, além de outros parlamentares que prezam pela liberdade de expressão e pela democracia, expuseram os horrores da perseguição política e demandaram o levantamento dos sigilos, a instalação da CPI dos Abusos de Autoridade do STF e do TSE e o impeachment do ministro Alexandre de Moraes. Ao explicar os motivos da coletiva, o deputado Marcel Van Raten, proponente da CPI dos Abusos de Autoridade do STF e do TSE, que já conseguiu por duas vezes as assinaturas necessárias, mas não foi instalada porque esse ato depende da boa vontade e da consciência do presidente da Câmara, explicou a importância do posicionamento dos parlamentares e das suas exigências. Ele explicou que a coletiva estava reunindo parlamentares que estão sofrendo abusos de autoridade sobre as determinações do STF e do TSE em inquéritos e processos sob sigilo, aos quais nossos advogados sequer têm acesso. O deputado explicou, numa democracia, esses inquéritos sequer poderiam existir. Marcel Van Raten afirmou, Estamos aqui para exigir que justiça de verdade seja feita e o sigilo seja levantado, não só de parlamentares, mas também de milhares de cidadãos que são perseguidos políticos neste país. O deputado explicou que o sigilo imposto aos inquéritos intermináveis não visa dar sigilo de justiça, mas dar clandestinidade àqueles que estão atuando hoje nos porões de uma ditadura. O deputado disse, Depois desses cinco anos de inquérito, percebemos que o mundo todo hoje tem noção dos caminhos que o Brasil está seguindo. Não são caminhos de liberdade, não são caminhos democráticos. Pelo contrário, ele pediu, Ministro Alexandre de Moraes, libere todos os sigilos de todos os processos. Após as falas dos outros parlamentares, Van Raten resumiu os pedidos. CPI do abuso de autoridade já na Câmara e impeachment do ministro Alexandre de Moraes no Senado da República. A Câmara e impeachment do ministro Alexandre de Moraes no Senado da República.